. 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 Eu errei tudo! Aí! Da frente! Tá ressalvo, tá ressalvo. Vamos morrer. Boa, mano! Boa! Carrega! Tá caindo, tá caindo. Carrega! A outra também! Aí, joga assim, tá caindo! Carrega! Vamos lá! Cai! Quase quando eu vi todo mundo, mané! Porra, dei de caras com o trem, mano! Vou jogar a última. Boa, também! Caralho, vai, porra! Iniciei? Agora sim que apareceu! Vou bater! Vou derrubar! Que, porra! Um... Obrigado. A gente vai mobilizar logo. 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 E aí Aperta! Tô levando tiro! Aham? Aham? Não estou aqui! Aperta! Aperta! Acabou a munição, filho da puta! Atiraram lá de trás, me salvaram, mané. Outro time. Eu vou sair fora. Tem um time lá nos fundos, hein? Caralho, fui salvo, mané. Marcando nova! Vem, filha da puta! Vem! Sobe! Sobe! Não cansa de morrer pra mim não, maluco. Ah, eu já matei esse maluco de Rose umas três vezes. Sai daí, Wesley. Vem pra cá, cara. Fala! Fala! A gente tá trocando tiro... Tira um contínuo pra você trocar com o outro. Ai, dá 25 na A.O. Ó! Lá nos fundos tem gente de sniping. É, tá os três na casinha ali, ó. Lá nos fundos. Ai, cara, aí tem um time atrás também. Porra, fodeu. A gente tá sendo enxado. Caralho! Ai, sabia! Porra, não! No meio de... No meio de dois times. Camper, vai tomar no puto. Ai, ai. Cara, sai daí, mano. A gente tá no meio de dois times. E eles não vão se ruxar. Ixi. Não cai aí, não. Tenta aí na caixa. Ali, pô, vou pegar esses malucos de trás, mano. Tá vendo? Ai, tem gente na caixa. Puta que pediu. Atacando, hostil. Marquei nosso ponto de encontro. O algo da caçada foi marcado. Acaba com ele. A tua porra, mano. A arma é muito ruim, velho. A mira é pior. Lixo. 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 Horrível. Marca a caixa de novo que eu te mato, filha da punta. Fiz contato. Tentino marcado. Boa, 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 boa. Tentino marcado. Me ajudou essa marcação aí. Boa. O cara é precisando de placa, mano. Eu vou entrar aqui, mano. Tentino marcado. Boa, eu tô. Eu tô. Eu tô. O que é isso mano? O cara doou o meu coração dele, é que a gente vai ter que ir para a prisão né, eu vou tentar pegar, mas vou tentar também. Vai 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 ai na hora mano, porra não to não, tô voltando não consegui nem comprar, o que é isso mano? Band, ponto de conto definido. O tempo acabou, o objetivo falhou. Tomei, que nós. Estão perdendo o terreiro, depressa. Vem pra cá. O lugar já tá vindo, hein. Para de correr, porra. Continue andando pra zona segura. Tem, tem. Calma aí, vou roxar. Fique aí, fique aí. Porra, não tem munição pra isso não, mano. Sinceramente. Relaxa, desce, 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 desce. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai pra cá. Não, não, Thiago. Oi, Wesley, resta ele, resta ele, Wesley. Eu falei, resta ele, Wesley. Lembra tempo também, não. Ó, dá pra cá, pô. Ih, ó. Eu tava marcando a escada, porra. Ele ia descer e ia tomar. Tinha dois, porra. Não tem, porra. Eu tava abaixado, parado, cara. Tô aqui comigo. Vou tá em cima. Ó, tenho que ver, ó. Tem um cara que era... beirando, um... ...moreiro. Terminando o ponto de incômodo. Nossa, tá sem medo. Levei um aqui. Nem nas parra, nem nas parra. Eu não sei se o cara da pessoa você, mas você não vai cair sem lutar. Boa, de graça. O cara tava de arma apoiada Bora, bora mais uma Ah, eu acho que ele saiu Valeu, valeu